É só para dizer que o livro que o professor já estava a mencionar, que é A Poesia do Pensamento, do elenismo a ser lá. É isso mesmo. Está em português como A Poesia do Pensamento. Ah, é isso. O elenismo a ser lá. É. Livro fascinante, sim. Mas com os tais problemas interessantes. Bom, quanto à linha. Quanto à linha. O desenho. O desenho em que Nancy está a pensar. Quando pensa em desenho. Por exemplo, a edição francesa do Plessy Rodisson tem uma série de desenhos que o editor escolheu uma série de desenhos para ilustrar o livro. E isso, evidentemente, Nancy não apreciou nada. Sobretudo não apreciou por causa desses desenhos em particular. eram desenhos de alguma forma muito focados na composição. Faço-me entender em termos plásticos. Na composição. Na composição das figuras. Na composição do fundo. pronto, este tipo de desenho, já mais composto, já mais trabalhado. Ora, o Nancy, o Plessy Rodisson, é sobretudo o prazer do esquisso. O esquisso, o esquisso também, o esboço, mas há aqui variações técnicas nestes termos, não é? Mas é o prazer deste tipo, desta fase do desenho. Quer dizer, o esquisso, por exemplo, tecnicamente, pode ser definido como um primeiro jato, um primeiro deitar ao papel do desenho. Não o desenho, digamos, ainda concluído, elaborado, mas o desenho do primeiro jato, como ele diria em francês. E a linha, a linha é a linha do esquisso. É a linha, é a linha que começa, mas esse começar, esse começar, por isso é que eu digo que esta questão do Plessy Rodisson é a questão filosófica da diferença ontológica que vem de Heidegger e que está ainda em cima, por exemplo. Este começar é incerto. O começar do esquisso é incerto. Podia ser ali ou no outro lado da página, da foia. O esquisso é como um registro de um tremor, cá está a palavra, não é? Heideggeriana, também segundo Nancy, é como um registro de um tremor da mão. É por ali que vai e continua por ali. E o essencial da linha no desenho para o Nancy é essa linha que continua. A linha continua. Mesmo quando a mão deixa o papel, deixa o lápis, nós podemos, perante um esquisso, sentir que a linha continua. Eu conto-vos também um pequeno episódio da minha troca com a Nancy a propósito desta edição do Prazer no Desenho. Eu mostrei a Nancy inúmeros desenhos da história da arte e a certa altura percebi, nós não vamos lá pela história da arte, não vamos lá pelo repositório, se me faço entender. Não é o repositório que interessa a Nancy, mas mostrei muitos desenhos magníficos, desenhos também de pintores, enfim, de artistas portugueses, porque achei a certa altura curioso termos, eventualmente, artistas portugueses em diálogo com o texto. Bom, foi quando eu mostrei a Nancy um desenho dos cadernos de Kafka, não sei se sabem, Kafka produziu, ao longo de toda a vida, produziu desenhos, muitos desenhos, que são esquisos. Bom, podemos dizer que são esquisos, mas tenho dúvidas, enfim, são desenhos, produziu muitos desenhos, e quando o Nancy viu esse desenho do Kafka que eu escolhi, eu disse-me imediatamente, Cessa, é isso, é isto, é isto mesmo. Não sei se estão a ver, se estão a visualizar um desenho de Kafka, mas, obviamente, os desenhos de Kafka, eles são de tal forma, são de tal forma, como é que é dizer, inconclusivos, desenhos, para usar um termo do texto, mas que aqui se aplica, são de tal forma, inconclusivos, que não são para ser vistos. Nós percebemos que aqueles desenhos não são para ser vistos, para um espectador, e, no entanto, a sua força é essa, eles aparecem diante de nós, têm essa força, como uma linha que aparece, a linha que aparece. O Nancy, no seu livro, dá também muita atenção às mitologias das crianças artistas, não sei se sabem as vidas dos artistas, ao longo do, desde o conhecimento, que há vidas de artistas, não é? Vassari, não é? Escreveu, por exemplo, uma célebre compilação de vidas de artistas, Miguel Ângelo, por aí fora, pronto. E as vidas de artistas, muitas vezes, o mito da vida do artista é na sua infância, e na sua infância, por exemplo, um cenário bucólico, vamos imaginar, Giotto, por exemplo, não me lembro qual, mas isso aparece, já vos digo como, mas Giotto é descrito por Vassari a guardar, a apachentar os rebanhos, uma cena bucólica, que é claramente, não é? E o que é descrito é, a extrema necessidade da criança Giotto em desenhar manifesta-se espontaneamente, e ele usa tudo o que está à mão, tudo o que está à mão. As pedras, usa as cascas das árvores, usa tudo o que está à mão para desenhar, a compulsão do desenho. Ora, a linha tem também a ver com a compulsão do desenho, não com uma cultura artística pré-formada, mas com esta compulsão. Sim, sim, estou a perceber. Eu falei disto da linha porque eu percebo perfeitamente, e o que, enfim, eu acho que esta sua conversa toda, hoje foi uma preciosidade, não é? Tenho pena de há bocado ter havido uma interrupção na gravação, porque realmente, enfim, já somos amigos há uns anos, já nos conhecemos, mas é sempre um bocado tudo a correr, e eu agora, ao ouvi-lo, embora não me esteja a ver a mim, mas eu estou a vê-lo e ouvi-lo, e realmente eu tenho honra em ser seu amigo, porque você é uma pessoa extraordinária. Muito obrigado. É, de facto, um indivíduo de uma finesse, no sentido mais profundo do termo, é fantástico. Eu tenho honra nisso. Obrigado, obrigado. Não, 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 não. Não queria só ficar-me nestas coisas, queria só dizer o seguinte, lembrei-me da linha, por causa do Tim Mingol, que você conhece por acaso estas coisas que o Tim Mingol tem escrito sobre as linhas? Não muito bem, mas aí eu gostaria de ouvir o meu amigo, porque acho que é interessante fazermos esta confluência, não é? Eu sei que ele tem um trabalho aí feito, num domínio antropológico. Sim, sim. Não é? Sim, sim. É que o Tim Mingol, de facto, ele é um indivíduo que não tem formação filosófica de base, ele tem uma formação de antropólogo, mas muito profunda. E depois, como que se foi depurando, depurando, até chegar a uma maneira de ver as coisas mais, mais, teoricamente, mais simples, e simplificou tudo, ou reduziu tudo à linha, no sentido de que, para ele, a vida humana, a vida humana não é mais do que um seguir de linhas, e um, e um, todas as cinco ovulações que o indivíduo dá quando passeia, quando caminha, mas não só quando caminha realmente, mas quando caminha na vida, não passam dessa questão das linhas. Mas depois ele vai ligar essa coisa da linha a imensas coisas, desde coisas muito da ordem do artesanato, mas não é o artesanato em si que lhe interessa, como, por exemplo, o bordado, como a utilização de forças naturais para compor um cesto de vime, mas, quer dizer, é um trabalho que, por vezes, já nos leva quase que a uma espécie de vertigem, porque, por exemplo, uma das coisas que o Ingle também se interessa muito é o seguinte, é, não só ele se interessa pelas linhas que nós seguimos no solo, e tem muito aquela coisa de caminhar sobre os dois pés, e a questão do caminhar sobre a terra, o pai dele era um especialista de ciências naturais, era um ecologista, ou creio que se chama assim, era um especialista de fungos e de cogumelos, e tal, e ele andava com o pai nas florestas, desde novo, e tal, e, portanto, é uma pessoa que tem muito essa ideia da natureza, de uma espécie de natureza que, infelizmente, a gente já não consegue aqui quase que ver, mas pronto. Mas, ao mesmo tempo, também da natureza aérea, ele tem um trabalho fantástico, uma pessoa fica completamente admirada com aquilo que é, nós vivemos no ar, nós respiramos, a parte da respiração para nós é fundamental, e nós vivemos na atmosfera, e normalmente, normalmente não ligamos muito a isso, não é? Não ligamos a esse aspecto, portanto, e em tudo isto ele vai delineando autênticas linhas, não é? Diversas, não é? Enfim, ele tem vários livros sobre as linhas, é uma coisa extraordinária. Ele, no fundo, acabou por fazer uma coisa absurda, ou aparentemente absurda, que é a antropologia da linha. Ora, isto nunca ninguém tinha feito. Magnífico, magnífico, sim, sim. É uma coisa estranha. É certo que agora também há uma outra coisa, agora, peço desculpa, também há um outro autor, que eu gosto muito, mas é totalmente diferente, que partiu da filosofia, mas foi para a etnologia e para a antropologia e tudo isso, que é o Descolá. E eles estão, os dois sempre em debate, mas em debate em que são completamente diferentes um do outro. E o Descolá também agora publicou um livro que eu ainda não tenho, mas eu quero ver se o arranjo, é muito caro, mas acabou de sair sobre a questão das formas, não sei bem, não é a história da arte, nada disso, mas queria ver o que é que ele diz sobre isso, porque o Descolá começou por fazer aquela classificação das ontologias, digamos, do mundo à maneira do estruturalismo, portanto, conjugando um certo número de combinatórias, chegou à conclusão que há quatro grandes ontologias e tal, e depois foi aplicar isso a uma grande exposição que ele fez lá no Museu, em Paris, do Quai Branly, de Antropologia, que é o que sucedeu no Museu do Homem, uma exposição sobre a vida das formas, e tem um livro interessante sobre a vida das formas em que mostra como as formas são vistas segundo cada uma destas ontologias. A nossa ontologia moderna, portanto, aqui que ele se chama naturalista, a ontologia animista, atotomista e analogista, as quatro. E agora, não sei o que é que ele foi inventar mais sobre a questão mais depurada das formas. Sei que ele está também para um livro sobre a paisagem, mas não é uma coisa destas vulgares sobre paisagens, que isso já não interessa nada. É que é evidente para um achuar lá, para um ameríndio, para um indivíduo da Amazónia, não é? Ele não vê paisagens, não é? E, portanto, ele explica até isso numa palestra que fez, ou numa entrevista que deu, que eu ouvi. Portanto, isto é só para dizer que é curioso como as pessoas inteligentes às vezes acabam por encontrar em certos temas que, enfim, são diferentes uns dos outros, a perspectiva é totalmente diferente, mas têm diálogo, possibilidade de diálogo. Eu aqui até aproveitava, porque eu ainda não apresentei, há tanta coisa para dizer sobre Nancy, e até sobre o prazer no desenho, que eu ainda não apresentei. Por exemplo, um dos aspectos mais fascinantes deste livro, é que o livro tem mais mãos a escrever nele. Ou seja, o Nancy entrecalou o seu próprio texto, que são capítulos curtos, cerca de 16 capítulos, tem pequenos textos do Nancy entrecalados com aquilo que ele chamou cadernos de esboços, que é Ed Kroki. E o que é que são os cadernos de esboços? Não são desenhos, não é reprodução de desenhos. Portanto, veem aqui bem que aquela questão dos desenhos como ilustração não era isso que nem se pretendia. Os cadernos de esboços são citações, citações as mais diversas, desde Leonardo da Vinci, Henri Matisse, Kandinsky, Merleau-Ponty, e, bom, filósofos, pintores, escritores, poetas, e até autores muito arqueicos do século XIV-XV. E nesses cadernos de esboços nós encontramos, precisamente, eu acho que quais descrições antropológicas do desenhar ou da situação daquele que vai desenhar ou quer desenhar, que talvez tenham aqui também esse interesse antropológico. Vou só, se não se importarem, leio só duas dessas pequenas citações, entre muitas, são dezenas. Ah, outro pormenor. Essas citações, o Nancy incumbiu os seus amigos das recolherem. Portanto, deve haver uma ou outra, que foi o próprio Nancy que a propôs, mas o livro é colaborativo neste sentido. Os amigos de Nancy procuraram estas citações, recolheram-nas. Isso é também muito curioso. E, na verdade, o Nancy é um filósofo da comunidade, neste sentido também. E, então, tenho aqui uma citação do Augusto Macno. Na rua, tenho quase sempre à mão o meu caderno de esquiços, a fim de poder, pouco a pouco, ter um domínio sobre os movimentos dos homens e dos animais, aquilo que nenhum professor ensina e que é o mais importante. E um outro. Pierre Alechinsky, muito conhecido também. Na ponta do meu pincel acontece-me, vivo para esses momentos, descobrir um traço. Bussura partilhada. Reconhecer um traço. É magnífico. E penso que transmite, precisamente, toda esta concepção do traço que aqui se desenvolve. Sim, sim. Fantástico. Portanto, é um livro cheio de interesse para nós, filósofos, antropólogos, sociólogos, seja qual for a denominação em que nos reconhecemos. Penso que é um livro, sendo um livro filosófico, é um livro de maior interesse, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra de arte. É uma pequena obra de arte, no sentido da sua construção. Ele já está à venda cá, não é? Não, 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 ainda não saiu. Está feita a tradução há que tempo, está... Mas houve alguns problemas, nomeadamente um deles foi precisamente esta questão do prefácio de Nancy, que eu tive que, enfim, tive que adaptar agora, mas que está, que existe, está, e a construção da iconografia. A iconografia que nós temos, portanto, para esta edição, vai sair na documenta, e a iconografia é, em fronte-espície, o desenho de Kafka, um desenho de Kafka, os desenhos a que Nancy reagiu com aquele é isso, e eu não podia deixar de responder ao é isso. Ah, mas esse desenho em particular que nós colocámos, ainda é outro, outro acaso da edição, é um desenho que apareceu há um mês, já há um mês ou dois meses, pela primeira vez a público, porque, não sei se sabem, há uma longa história de manuscritos, dos manuscritos de Kafka, um conflito jurídico durante muitos anos, nos tribunais israelitas, porque a herdeira de Max Brod, não é? Do executor testamentário, o traidor testamentário, se quiserem, de Kafka, o traidor, no bom sentido, diria eu, mas, portanto, a herdeira do Max Brod, recusou-se durante muito tempo a entregar esses cadernos à Biblioteca de Jerusalém, eles foram finalmente lá, colocados aí há dois anos, e saíram agora, estão online, portanto, podem ir à Biblioteca de Jerusalém, e encontrar online estes elementos, e, precisamente, foram revelados pela primeira vez, e nós quisemos usar um desses desenhos, mas eles mantêm, precisamente, esse caráter abrupto, inusitado do desenho, do traço. A outra parte iconográfica, ainda não tinha dito também isto, é um ensaio visual de dois artistas que foram convidados para fazer um ensaio visual, que está a parte do texto de Nancy, achámos que não devia aparecer em posição ilustrativa, não é disso que se trata, é, simplesmente, um exercício artístico contemporâneo. Bem, eu não sei se estamos a abusar, ou, Álvaro, do tempo, foi fantástico. É ótimo, estamos aqui, o tempo que quiser, enquanto não for a parte. Estamos deliciados a ouvir o Jorge. O Jorge, pode colocar uma questão também, tem a ver com toda a influência do romantismo, do mito, da mitologia, sobre o futuro do Ocidente. Como é que entra, de facto, a descrição da realidade e a ficção da realidade a partir desta, como é que há este ímpeto filosófico do Nancy nesta abordagem e ao papel do mito hoje nas narrativas contemporâneas? Ah, sim, essa é uma questão muito interessante. Eu penso que referi isto, portanto, o Nancy constrói com o Lac de Labar uma espécie de introdução não ao romantismo alemão, mas há, até porque Nancy Lac de Labar atenção, eles estavam em Estrasburgo, eu esqueci de dizer isto, isto é interessante, eles estão em Estrasburgo, estão a cavalo entre dois mundos culturais, não é? E, portanto, há ali um grande interesse em trazer ao público de língua francesa não o romantismo em si no sentido de um corpo literário, mas o corpo crítico, o corpo teórico do romantismo, que são coisas como os irmãos Schlegel, Schelling, Ateneum, que era a grande revista teórica do romantismo alemão, Noval, e, bom, estes nomes. E estes grandes poetas românticos alemães, de alguma forma, davam sempre uma primazia à sua própria construção teórica. E, de alguma forma, as obras de arte literária, por vezes, eram construídas em função da teoria, para corresponder à teoria. E muitas das páginas mais interessantes são as páginas teóricas, o que é exatamente o oposto do romantismo latino, como nós sabemos, o romantismo em França e mesmo em Portugal, em que a teoria é muito apêndice, muito, enfim, muito feito de lugares comuns. No romantismo, pelo contrário, a teoria tem a posição forte nesta construção. Ora bem, a partir daqui, portanto, eu acho que o percurso do Nancy e do Lacoulabar é muito interessante, porque eles, ao mesmo tempo, estavam interessados na questão política, na questão, por exemplo, do mito nazi, e, como nós sabemos, o mito nazi bebe profundamente em coisas que vêm também do romantismo e que vêm também ali dos universos próximos do romantismo, um pouco tardios, como, por exemplo, Wagner, portanto, todas as mitologias artísticas alemãs, digamos assim, e mesmo da filosofia alemã, mesmo do Nietzsche, não é? O Nietzsche é, por vezes, utilizado, a vontade de poder, são elementos que são utilizados de uma forma política muito forte no nazismo e, portanto, eu acho que a posição do Nancy e do Lacoulabar foi excelente no sentido em que eles tinham feito um estudo e uma tradução aturada desse discurso teórico e tinham percebido, por um lado, as diferenças entre esse discurso teórico in local ou in illo tempore, não é? No seu próprio tempo e depois esse discurso, tal como ele é aproveitado nos anos 30 e 40 do nazismo. E há aí um hiato, mas há também uma problemática, evidentemente, há também uma problemática mais complexa de genealogias, de relações, enfim, há muitos elementos desse tipo. O mito nazi, este livrinho, eu disse que partiu sobretudo da comunidade inoperante do Nancy, que é um livro posterior a este, mas este livrinho sobre o mito nazi é, por exemplo, é um livrinho que vai aos pontos muito importantes, por exemplo, o mito da Grécia. Como sabem, o romantismo alemão leva ao extremo o culto da Grécia, não é? E como é que, ora, Nancy e Lácula Abar discutem claramente aqui como é que há duas Grécias nessa leitura romântica. Por um lado, a Grécia da claridade, a Grécia das artes, a Grécia da bela forma, não é? A Grécia branca, a Grécia da escultura alva e branca, nós sabemos que não era assim, não é? Hoje, mas essa Grécia, por um lado, essa Grécia heroica, e por outro lado, a Grécia noturna, a Grécia sombria, a Grécia selvagem, a Grécia ritualística, não é? A Grécia sacrificial. E esta duplicidade grega vai ser transmitida, via romantismo, acho que nem preciso estar a dizer, como percebem, vai ser transmitida, quase inteira, ao nazismo. E, portanto, eu acho que este livro é uma fonte muito interessante para nós compreendermos algo da construção do mito nazi. É evidente que os tradutores desta edição, que são o Tomás Maia, o Tomás Maia também conheceu muito bem quer Filipe Laculabarte, quer Nancy, o Tomás Maia e Sarabel, o Tomás Maia concentra-se, no seu prefácio, concentra-se na questão religiosa, na questão religiosa do mito e do político. e de como estes mitos transformaram a política em religião e os perigos que daí adveiam. Bom, esse é um aspecto importante, mas eu diria que não é o único a termos em conta em toda esta problemática. Ok. Não sei, Vítor. A mim me interessa muito aquele conceito deste sentido em falta, que acho que a nível das capacidades, o próprio questão do esboço do desenho que falta, essa ausência, que é uma ausência não por não existência, mas porque tem um lugar próprio à ausência e à falta, é talvez da humildade da própria filosofia, da força da filosofia. É paradoxal esse conceito do sentido da falta, não é? É um conceito com mais potência e com mais potencial de força de descoberta e de dar sentido à própria descrição da existência daquelas linhas que falava, não é? Porque por mais que a linha se construa no próprio in gold, por mais linhas que é uma antropologia de nós mesmos, não é? Uma antropologia de nós mesmos já não é só uma antropologia do outro e da descoberta do outro, mas enquanto conceito da falta, nós no próprio processo da descoberta da completude dessa falta porque estar lá, nós estamos também a pensarmos a nós mesmos, não é? E a aceitação da nossa finitude e da nossa incapacidade e isso não é propriamente uma falta como negativa, não é? Mas é de facto a coisa mais positiva do pensar, não é? Sim, é uma questão fascinante, tem razão e eu diria que o Nancy transporta essa questão para a sua própria ideia de filosofia. Por exemplo, há tal autoironia do Nancy, há uma fotografia que eu usei até no Facebook em que o Nancy está junto da figura da estátua do pensador e imita, imita a postura do pensador e esta imagem do filósofo que pensa numa postura que guarda a posição do pensamento, eu acho que o Nancy no fundo nos diz que essa postura já não pode ser guardada, já não podemos guardar essa postura, já não há um lugar, não há uma instituição para manter essa postura, a postura desfez e portanto, e a filosofia tem que migrar também, tem que percorrer outros terrenos, outros espaços e é um bocadinho também, é questão da linha, no fundo, é questão da linha. A linha quando se prolonga, ela não prolonga apenas uma representação, uma figura, ela prolonga o espaço da atuação, não é? Cria espaço. Abre espaço, não é? Transforma, sim, abre espaço, que acho que é uma afirmação se não do Cle, por aí, do Paul Cle, não é? Sim. Enfim, figura contextos maiores também sobre a questão do desenho. Muito obrigado, professor, Jorge Rosa, Vítor, quer concluir, quer fechar a sessão? Quero só agradecer a todos os presentes e, em particular, ao nosso conferencista, que foi uma conferência muitíssimo interessante, por acaso, só dizer o seguinte, o Jorge Leandro Rosa fez-me ver por contactos anteriores, que preferiria ter sido presencial, eu expliquei-lhe que nós estamos com esta ideia de, em 2021, ainda mantermos estas palestras por planeta, por esta via. Em 2022, já estamos, já estou a trabalhar nisso, mas tenho que falar disso depois com o Alvaro, para arranjarmos um lugar no Porto para começarmos a trabalhar, a fazer estes encontros presenciais. também houve um taço a dar a este problema, é que eu tenho tido nestes dias imenso trabalho, não só com os dois grupos de psicanálise que tenho tido, como também que amanhã vou falar num colóquio de arqueologia que a Maria de Jesus organizou e que está em curso na Faculdade de Letras e ela até ficou um bocado zangada comigo, porque eu enganei-me ou então foi ela que se enganou, porque aquilo já foi adiado duas vezes por causa do malvado do Covid, e acabou por coincidir a palestra do Jorge com uma coisa que não tem nada a ver com o Congresso, porque o Congresso é durante o dia e o Jorge falou ao Sarão à noite, portanto, mas ela de qualquer modo ficou coincida, de qualquer maneira acho que agora já não estará e depois quando ouvir a conferência do Jorge vai ficar, mas é com tristeza de não ter ficado aqui a ouvir, enfim, as coisas vão assim, é complicado, mas vai-se fazendo e vai-se fazendo bem e esta foi uma palestra estadunária, muito obrigado ao Jorge. Obrigado, obrigado. Um grande abraço para si e quando for ao Porto, logo na primeira vez, temos que nos encontrar, cara. A não ser que você venha à Lisboa e tratá-lo. Claro, claro, e com todos os amigos presentes também. Claro, lá no Porto, com o Jorge